Fala, galera! Boa de luta, beleza? Tô com saudade de vocês, cara. Tô com uma saudade danada aqui de me comunicar com vocês. Vocês podem ver que eu tô num outro ambiente aqui de casa, porque o couro tá comendo três crianças, moleque com rotavírus, filha com febre gripada, moleque Pedro acabou de nascer, recém-nascido, sogra, sogro, babá. Tá uma loucura lá em casa. Eu trouxe aqui o meu... Esse meu aparelhinho aqui, meu Alctron, meu home studio, ó. Se eu falo aqui, como é que fica maravilhoso, ó. Mas deve pegar um ambiente, porque eu vou manter um pouquinho longe aqui no microfone, tá certo? Prazer estar de volta aqui. Tava com uma saudade danada de trabalhar. Minhas camisas estão rolando na minha loja. Galera, boa de luta. O link tá aqui na descrição pra você. Ainda não vou aparecer nesse Fight Night. Esse Fight Night vai ser todo do Leandro Mamute. Ele que faz sempre um Fight Night por mês. Fez o numerado, tirou o ondo, o Mamute, toda a equipe. Agora o 302. Aliás, 302, hein? Uau! E é isso aí, ó. O tempo é o senhor de tudo, né? Reclamaram do card do 301. 301 no Rio entregou muito mais do que o 302, né? Pois é. E esse Fight Night, agora, desse final de semana, tem tudo pra entregar mais do que o 302, esportivamente falando. Porque temos boas lutas casadas, alguns atletas que voam abaixo do radar, mas é aquele tipo de card que promete pouco, mas pode entregar muito. Nessa análise faixa preta, eu vou contar tim-tim por tim-tim pra você. Roda a vinheta, vambora! Então é isso, galera. Vamos pra primeira luta da análise faixa preta de hoje. Tô sem meu computador aqui, fiz umas anotações nesse caderninho aqui, ó. Então eu vou lendo aqui e vou contando pra vocês, tá? Aproveita, dá uma moral, pô. Curte, comenta, se inscreve no canal. Beleza? Gostou dessa? Rimou. Essa eu pensei pra falar pra vocês. Vamos nessa, ó. Primeira luta categoria peso palha, teremos a Pugia Tomar contra a Rayane Amanda, né, a brasileira. A Pugia é uma menina da Índia, foi campeã indiana de Kung Fu, é uma atleta que é boa em pé, tem bons low kicks, mas no chão tem um gap, tá? Tem um gap no solo. Lutava num evento local que tinha uma grana, né? Tem uma grana injetada pela indústria indiana do cinema, né? Bollywood. Pra quem não sabe, Bollywood é a Hollywood indiana. Então, bastante conhecida por lá a Pugia Tomar. Mais um nome da Índia no MMA, lutando dessa vez agora no UFC. Ela pega a Rayane Amanda, que é uma ex-campeã dos 48 quilos, né, do peso átomo, é uma menina que é pequena pro peso palha, estreou, né, na verdade lutou com a Denise Gomes no Contender Series, acabou perdendo, pegou a luta contra a Thalita em cima da hora, perdeu naquela luta contra a Thalita, né, antes dessa luta contra a Thalita ela tinha feito algumas lutas ali e venceu, e a Rayane deve derrubar a indiana, tá? O caminho da Rayane é derrubar a indiana, aproveitar esses gaps e vencer a luta por ali. Então, sou mais a brasileira pra esse confronto, peso palha que abre à noite. Depois a gente tem, na categoria peso galo, o Cody Stamman contra o Taylor Lapilus. O Cody Stamman é aquele wrestler muito sólido, um cara forte pros 61 quilos, só que ele tem lutado em pé, vocês perceberam? Inclusive na última luta contra o Luan Lacerda, não lembro agora se foi a última, não, não foi, mas na luta contra o Luan, ele basicamente fez em pé com o Luan, né? Fez em pé, pega mal, né? Lá ele, né? É, lutou em pé contra o Luan, venceu naquela oportunidade. E se ele fizer a mesma coisa contra o Taylor, nesse confronto de sabadão, ele pode se dar mal, cara, porque o Taylor tem uma luta em pé formidável, é um cara que defende muito bem as quedas, perdeu pro Farid Bacharach, é verdade, mas o Farid é um cara que é uma dureza pra essa categoria de peso, é muito bom, o irmão do Javid, e eu creio que ele tem jogo pra bater no Cody Stamman em pé. Mas se o Stamman vier focado em derrubar, pode transformar naqueles 15 minutos de agonia ali pro Taylor Lapilus, vamos ver, eu acho que o Taylor tem condições de defender bem essas quedas e conseguir anular o jogo do Cody Stamman em pé, bater no Stamman. Eu gosto do Lapilus, é um cara bem dinâmico, curto, e acho que ele tem armas pra vencer o Cody nessa noite. Bom, vamos lá, a categoria peso palha é mais uma luta interessantíssima e dessa vez um confronto de estilos, né, uma grappler contra uma striker, podemos assim dizer, uma confronto verde e amarelo, Eduarda Moura ronda, pega Denise Gomes. A Eduarda Moura, cara, eu posso chamar ela de Eduarda Nurmamouragomedov, é parceira do Malhadinho, do Malhadomedov, e tem um jogo praticamente igual ao do Malhadinho. A Eduarda bota pra baixo e pega, é uma menina fortíssima, 10-0, um dos prospectos desse peso, teve problemas pra bater, inclusive esse peso palha na estreia que fez, foi no evento em São Paulo, onde o seu companheiro de treinos, o Malhadinho, lutou. Naquela oportunidade, a Eduarda teve um problema de menstruação, chegou, ficou inchada, não conseguiu cortar o peso que precisava, a gente torce pra que ela bata bem o peso nessa sexta-feira. É uma menina que tem um jogo implacável, não preciso ficar fazendo o breakdown do jogo dela, se você já viu o Malhadinho lutar, é o jogo da Eduarda, tá? Tem esse apelido Ronda, não é à toa, invicta 10-0. Só que ela pega uma Denise Gomes, meu irmão, essa menina tem aquela famosa mão de marmita, bate pesado pra caramba, mas foi derrubada pela Angela Hill, e em pé não conseguiu se achar, se encontrar contra a Americana, por conta desse benefício da dúvida das quedas, tá? Apesar da Denise ter um bom jogo de chão, inclusive lutou o Invitational que rolou agora, na última edição, lutou inclusive bem, mas assim, cara, a Denise tem que encontrar uma mão, machucar a Ronda. Se a Eduarda conseguir chegar nesse jogo dela, de isometria, botar pra baixo, é um jogo ruim pra Denise, tá? E ela pode ter uma noite amarga. Por conta desse jogo da Eduarda, dessa aura, dessa invencibilidade, do tamanho dela, é grande pra peso palha. Se bater bem o peso, eu acho que a Moura tem totais chances de finalizar a Denise Gomes. Na categoria peso galo, rapaz, será que esse cara vai ter mais uma luta cancelada? Não é possível. Esse Daniel Marcos, o Soncora, o peruano, 15-0, moleque invicto, completo, mas ó, teve três lutas dele que foram canceladas, né? Carlos Vera, o Daniel Williquetti e o Vitor Hugo, né? Dessa vez ele pega o John Castaneda, que também é um cara completo. Eu vou falar pra vocês, ó. Inclusive o Daniel Marcos teve um no contest contra o Arouk Lane, né? O Castaneda, cara, é um cara muito agressivo. E é um cara que pode misturar essas ações e levar esse caos pro Daniel Marcos. Que apesar de ser bom, apesar de ser invicto, eu preciso ver mais do Marcos. E essa luta contra o Castaneda vai dizer muito pra onde vai o peruano, tá? Porque o Castaneda é aquele cara, meu irmão, que não tem caô. Ele vai pra cima, é um cara que vai te embolar, vai pra briga, não desiste. É um cara embaçado, tá? Teste de fogo para o peruano Soncora. E nesse teste de fogo, eu sou mais o Castaneda, porque é um cara que eu já vi lutar várias vezes. Sei do potencial que ele tem. E pode ser que seja um passo demais aí pro Soncora. Se o Soncora passar bem pelo Castaneda, aí, porra, bota fé. Mas até então, eu vou de Castaneda, que é a bola de segurança. Outro confronto, striker contra grappler, né? Teremos a Andrea Lee contra a Montana Della Rosa na categoria até 57 quilos entre as mulheres. A Andrea Lee tá numa fase, aliás, tem alguns atletas nesse card que vêm de várias derrotas, né? O UFC consegue fazer esse jogo ali, casar bem essas situações, né? Ela vem de quatro derrotas, a Andrea Lee. A sua adversária, a Montana, vem de três derrotas. Mas é o seguinte, a Andrea Lee é muito bom em pé. Eu falei de striker contra grappler. A Andrea Lee é uma striker, muito bom em pé. É uma menina que defende razoavelmente bem as quedas, tá? A fase, óbvio, são quatro derrotas. Tá longe de ser uma boa fase da Andrea Lee. Já tá veterana, 35 anos, se não me engano. Vou botar na tela a arte pra vocês aqui, que eu não tô vendo nada aqui agora. Agora, eu me lembro bem, contra a Natália Silva, ela, poxa, levou um prejuízo da Natália Silva em pé, tá? Já a Montana é uma menina que é uma excelente wrestler. Mostrou isso contra a Ariane Lipsky, onde ela venceu, botou pra baixo, controlou, bateu na Ariane. Vem de três derrotas, como eu disse, a Montana. Mas olha, ela perdeu pra Macy Barber, perdeu pra Tatiana Soares e pra JJ Aldridge. Ela não conseguiu impor o jogo dela contra essas três meninas. Mas quando ela impôs contra a Lipsky, ela foi bem. E eu creio que esse momento é o momento perfeito pra Montana conseguir dar a volta por cima e colocar esse jogo dela pra cima da Andrea Lee. Que eu repito, tem quatro derrotas. Eu queria conhecer o manager da Andrea Lee, um cara super competente, porque é uma menina com quatro derrotas. Não performando, porque uma coisa é você lutar, sair na porrada e mandar bem. Outra coisa é você já tá ali com aqueles sinais de que desacelerou de vez. Deve ser o meu manager do Sam Alvin, né? Sou mais a Montana Della Rosa nessa contenda. Ó, Brad Catona e Jesse Butler, categoria peso galo. Gente, o Butler lutou, fez a última luta contra o Jim Miller no peso leve, né? Foi nocauteado em 20 tantos, 23 segundos, se não me engano. Tá, mas é um cara que vinha lutando no cenário regional nos 66 quilos e vem de galo, dessa vez contra o Brad Catona. O Brad Catona foi um cara que, se não me engano, campeão em duas edições do TUF. A última foi agora, 30, né? Aqui teve o McGregor e o Chandler. Ele treina com o Conor McGregor lá na SBG, da Irlanda, há muito tempo. É um cara que tem muito gás e faz um wrestling em cadeia insano. Durante duas horas e meia, se deixar o cara tá wrestling em cadeia ali, ó. Blá, 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 maquininha, meu irmão. O bicho não para, tá? Eu acho que ele vai dar um amasso no Jesse Butler. Eu imagino que ele venha pra fazer esse jogo de 15 minutos. Pensa numa luta de 15 minutos, o Brad Catona impondo o jogo, bota pra baixo, faz não sei o quê. Afinal do TUF, pô, foi um lutão do Catona. Então, sou mais o Brad Catona pra essa luta. Mais adaptado ao peso também. Cara, dobradinha da Fight Nerds, hein? O Charles Raddick e o Chuck Búfalo pegam o Carlos Prats, né? Um pesadelo em carne e osso. O Chuck Búfalo nocauteou o Gilbert Urbina e venceu o Mike Mateta numa decisão. É um cara que ele pegou o microfone, xingou todo mundo lá na Austrália. Depois, na coletiva de imprensa, falou que o repórter tinha que dar dinheiro pra ele, pra ele responder perguntas. É um cara completamente lock, o Brad Catona, o Charlie Raddick, né? E por falar em lock, meu amigo, você conhece o Carlos Prats? Se você conhece ele, você sabe do que eu tô falando. Meu irmão, o bicho é sinistro. O cara que tem um jogo em pé diferenciado, ele luta de 7'7, pesa, sei lá, 79. É um cara que não corta praticamente peso. Não gosta, fala que não gosta de fazer. Sabe o anti-atleta? Ele é o anti-atleta. Não gosta de fazer musculação. É um cara que gosta de fumar um cigarrinho. Cigarrinho, malborim. Gosta de fumar um malborim, tomar a cervejinha dele. É um cara diferente, meu irmão. Ele sai da luta ali, já, pô, me dá um cigarro aí. Já quer fumar um cigarro. É o cara... Pois é. O bicho é doido, cara. O bicho é louco. Gosta de se aventurar nas paradas, andar de moto. É vida louca total o Carlos Prats. É um menino muito bacana, tá? Mas é vida louca o Carlos Prats. E é super talentoso. Super talentoso. Tem um jogo em pé diferente. O cara morou na Tailândia, saiu na porrada na Tailândia, lá no Muay Thai. O cara já lutou MMA na China. Irmão, o cara é experiente pra caramba e jovem. Tá? É um cara diferenciado. Gente, ele é diferenciado. Olho nele. E se vier com as quedas, com as defesas de queda em dia, ele vai passar por cima do Charlie Raddick. É um cara gelado. Já conversei com o Prats. Tem programa aqui do Se Liga Com Ele. Bota Se Liga, Carlos Prats aí, na busca que vai aparecer no canal do UFC Brasil. Tá? É um cara que falou que nem no contêiner ele ficou nervoso. Tá de boa. Tava nem aí. Era mais uma luta pra ele. É um cara que tem um mental diferente. É um cara diferente. Ele tem esse jeitão dele. É um cara diferenciado. Vejo ele treinando na Fartinentes. Treina também com o Christian. Se não me engano, o treinador dele lá em Taubaté. É um cara que é de Taubaté e vem pra São Paulo pra fazer os camps também, né? Então, adoro ver as lutas do Carlos Prats. Costumo chamá-lo de o pesadelo em carne e osso. Inclusive, a frase, as luzes estavam acesas, mas não havia ninguém em casa, surgiu com ele no LFA, né? Então, olho no Prats. Eu acho que ele tem condições totais de vencer o Charlie Raddick. Não pode deixar ali se emocionar. O senso de urgência tem que agir rápido. Contra o Travis Giles, tava perdendo até ele falar assim, Ih, rapá, tem que sair fora. Tem que nocautear esse cara. Foi e meteu a mosquinha do nocauteou. É um bicho diferente. Você vai ver. Ó, fechando o card preliminar, a gente vai ter o Thiago Moisés e o Ludovic Klein. E é mais uma luta que poderia estar no card principal, né? Até porque Moisés e Klein é uma luta tão boa quanto a maioria das lutas que estão no main card. Vocês vão ver daqui a pouco, tá? Cara, o Thiaguinho é um bicho muito experiente. Já fez quatro rounds até ser finalizado contra o campeão Islam Mahashev. Já lutou com uma galera dessa categoria. É um cara muito experiente, apesar dos 29 anos de idade somente. Morou, foi pros Estados Unidos com 17 anos de idade. Tá de volta ao Brasil. Treina na The Fighting Nerds, tá? 100% do tempo. É um cara que tem um grappling muito diferente. É um cara que é um atleta de verdade. Conheço o Thiago fora do período de competição. É um cara que se alimenta bem, é um cara que dorme bem, é um cara que não sai, é um cara casado, sabe? É um atleta o Thiago. Tá sempre no shape, sempre sarado, sempre forte, tá? E deve trocar com o Ludovic Klein. Por quê? O Ludovic Klein é um kickboxer, basicamente, que lutava na categoria de baixo, no peso pena. É um cara que é rápido em pé. Tem um chão razoavelmente bom ali, defensivo. Mas eu imagino que o Thiago venha pra sair na porrada, sair na porrada. E qualquer coisa assim, putz, embaçou aqui, não tá dando aqui, não tá encaixando. Ele vai derrubar e trabalhar a luta de solo dele, que é de altíssimo nível. Não sou eu só que tô dizendo isso. A galera da Fight Nerds fala do chão do Thiaguinho. Ele é um faixa preta de altíssimo nível. Não é de hoje, que é amplamente conhecido. Tem uma força isométrica diferente. É um cara que é muito forte nesse jogo. Quando eu pego os caras aqui, quebra a costela dos caras, tá? Então, eu sou mais o Thiago Moisés. É amplo favorito, na minha opinião. Apesar de ser zebra nas casas de apostas que eu tava dando uma olhada, tá? Mas eu sou mais o Thiaguinho. Eu acho que tem tudo, acredito que tenha tudo pra vencer o Ludovic Klein. Avançamos para o card principal, categoria até 77 quilos. Ó, Puna Soriano e Miguel Baeza. Por exemplo, o Thiago podia estar no lugar dessa luta, que abre o card principal. Vocês concordam comigo? Discordam? Então comenta aí, pô. Comenta aí, o que você acha disso? Tá? O Puna Soriano vem de duas derrotas seguidas, tá? Ele perdeu para o Roman Koplov e para o Dustin Tothfus. É um cara que não tem muito poder de fogo nas mãos. Tá descendo de peso agora. Ele era 84 quilos. Pra mim é uma incógnita saber como ele vai jogar de 77. Se no 84 ele não tinha poder de nocaute, será que ele vai ter no 77, cortando peso? Não sei. Pode ser que não. Mas pode ser que sim, né? É um cara pesado, descendo de peso. Pode estar mais forte, mais forte ali, mais pesado, com mais pegada que o adversário dele, né? Treina na Extreme Cultura o Puna, lá com o Sean Strickland, o Cezinho Almeida faz camp lá, né? Com aquela galera. O Dolizzi, o Michel Pereira. É do grupinho ali, dos pesados ali, né? Que treinam juntos, tá? Agora, ele pega um Baeza que tá há dois anos fora, né? E assim, Mr. Concussão, né? Concussionator. Foi nocauteado pelo Fialho, brutalmente. Nocauteado pelo Kills Williams, brutalmente. E antes ele fez uma decisão unânime contra o Santiago Ponzinibbio, que também tomou bastante porrada. São dois anos fora o Miguel Baeza. É um cara que é um bom boxeador. É um cara que tem um grappling razoável. Treina na MMA Masters. Então, são dois bons camps, né? Desses atletas. Mas, assim, cara. Vou falar pra você. Ó. Eu vou de puna. Apesar de ser uma incógnita, o que ele vai fazer nos 77 quilos, apesar de ele não ter poder de nocaute, pelo menos no 8-4, eu vou nele porque o Miguel Baeza é um cara que já tá, são dois anos parado, um cara que vem de duas derrotas por nocaute, mais uma na decisão que ele sofreu. Enfim. Eu era bem animado com o Miguel Baeza, mas as três últimas lutas do cara mostraram o Miguel Baeza ali que tá... Vai ter que se reinventar. Vai ter que se reinventar nesse retorno pra bater o puna Soriano, que não é na lada demais. Eu não tô muito animado com essa luta, não. Vocês podem perceber, né? Mas eu vou dar um voto de confiança aqui pro puna Soriano. Se usar o wrestling, então, ele tem chances maiores de vencer o Baeza. 84 quilos, teremos o Julian Marques contra o Zach Riesner. O Julian Marques é a mistura de Lucas Carrano com o André Azevedo, né? Vou botar a foto do Julian na tela aqui pra vocês verem, ó. Rapaz, é ou não é? É um brawler, né? É o porradeiro, o famoso porradeiro o Julian Marques, né? E só. É aquele cara que vai pra cima e mão e vai no embolo ali naquela loucurinha, tá? Vem de duas derrotas seguidas, né? Pro Mark André Barriot e pro, não lembro qual foi a outra, mas pro Barriot ele perdeu a última. Essa luta tem tudo pra ser muito boa ou pra ser muito ruim, tá? Porque o Zach Ries é um finalizador. O cara vinha atravessando o samba, pegando geral na cena regional, acho que 26 vitórias, estava invicto. E aí estreou e perdeu pra Cody Brandage. É. Sofreu um body slam, puff, né? E foi nocauteado com aquele body slam. Pra quem não sabe o que é body slam, o Brandage segurou ele e tacou no chão e ele foi nocauteado. E eu acho que ele vai ser atravessado, vai ser atropelado, vai ser desligado pelo Julian Marques, né? Se o Julian Marques conseguir defender as quedas do Zach Riesk, eu acho que vai chegar pra botar pra baixo pra tentar finalizar. Mas eu sou mais essa porradaria maluca do Julian Marques e o poder de nocaute dele, que é um cara que o bicho é dobrado, né? Outra luta nos 84 quilos, ó. Bruno Hulk, o brasileiro Bruno Ferreira, contra o Dustin Stoutfos. O Dustin já venceu o Puna Soriano, foi a última luta inclusive dele, né? Tem um cartão um pouco irregular, é um cara que foi nocauteado rapidamente pelo Abuso Magomedov, um cara que já foi finalizado pelo Rodolfo Vieira. Mas apesar disso, o que não é demérito nenhum ser finalizado pelo Rodolfo, ele é um bom grappler, é um cara que tem uma boa luta de solo. Agora, do outro lado, ele pega o Hulk, bicho, que é a seleção brasileira de judô. O bicho é stock, como é que eu posso falar stock? Socado, meu irmão. Imagina aqueles carros... Deixa eu pensar um carro aqui. Uma Kombi rebaixada. O bicho é uma Kombi rebaixada, meu irmão. O moleque é um monstrinho da Brasília TKO, da academia do Mestre André Dida, lá com o Bruno Blindado, com aquela galera da pesada lá de Curitiba, tá? Tem uma mão de bomba, um judô de alto nível, um jiu-jitsu muito bom. Cara, acho que o Bruno vai nocautear o Dustin. Acho que eu nocautei. Mão dura na cara, Hulk esmaga. Pum! Vitória do brasileiro, na minha opinião, por nocaute. Teremos uma luta reagendada nos galos, nos 61 quilos. Aí, ó. Segura essa besteira aí, papai. Raul Rosa Júnior e Rick Tursius, né? Essa luta teria acontecido em fevereiro. Agora não me lembro quem foi. Acho que foi o Rick Tursius que teve um problema, não conseguiu bater o peso. E agora eles vão se enfrentar, tá? O Rick Tursius é bom, mas é um cara inconsistente. É um cara que não é muito forte fisicamente, até meio fraquinho o Rick Tursius. É um rapaz talentoso, mas assim... Eu acho que é um cara na medida pro Raul Rosa Júnior conseguir emplacar uma vitória. E estará apto a lutar na esfera em setembro, né? Que teremos o UFC Notch na esfera em setembro. Chevy Tchenko e Alexa Graça fazerem a luta principal. Até então é a luta principal da esfera, né? Pode ser um comendo evento, porque pode pintar o Sean O'Malley e o Merab de Vale Chiville, né? Na luta principal, a gente não sabe. Mas as duas estão fazendo o Tuf agora, né? A Alexa e a Cheve. E imagina o quê? Uma vitória do Raul Rosa sobre o Rick Tursius, ele vai estar bem pra lutar em setembro de novo, né? E ser mais um cara ali pra chegar nesse evento da esfera que tem rumores aí que pode pintar Diego Lopes, tá? Contra um top, top da categoria. Fiquem ligados. E acho o Raul Rosas melhor que o Rick em todas as áreas, principalmente na luta de solo. Então vejo uma vitória por decisão ou até finalização do Raul Rosa Jr. Com o Main Event, 93 quilos. Dominique Reyes, Dustin Jacobi. Por que que eu diminuí aqui a minha intensidade? Por que o Dominique Reyes, gente? Eu tenho um pouco de pena, cara. É triste a gente sentir pena. Até injusto sentir pena de um cara que luta nesse nível, né? Um dos melhores do mundo. Mas assim, o cara vinha 2x0, até fazer aquela fatídica luta contra o John Jones. Olha como esse esporte é cruel, né? O cara vem atravessando do geral, faz uma luta com o John Jones. Pra muita gente, ele venceu aquela luta contra o John Jones. Fez uma luta equilibradíssima. E dali pra frente, a vida do cara, a carreira do cara, se tornou uma desgraça, né? E já até ali que ele sofreu bastante psicologicamente com aquilo. E depois ele foi nocauteado pelo Jan Boarrovic, nocauteado pelo Yuri Prohasco. E nocauteado pelo Ryan Spen com o Jeb. Gente, o Ryan Spen nocauteou o Dominique Reyes com o Jeb. Então isso é muito grave. O cara já vem sofrendo concussões atrás de concussões. É o famoso queixo, né? Perdeu o queixo. Acho que muito disso é o psicológico dele. Foi pro buraco depois daquela derrota pro John Jones. Que ele poderia ter... Você imagina. O cara vencer o John Jones na porrada. Pra muita gente ele venceu. Certamente na cabeça dele, ele venceu. Perdeu no papel. E dali pra frente, nunca mais foi o mesmo, tá? É o famoso Shang Tsung, né? Teve a alma sugada o Dominique Reyes. E pega o Dustin Jacobi, que é um cara que é um cara muito duro em pé. Tem muito volume. É um cara que constrói os seus nocautes. Não é aquele cara que nocauteia com um golpe singular, tá? Inclusive lutou o Glory. Foi nocauteado pelo Alex Poitano Glory, o Dustin Jacobi. Mas é um cara que é muito experiente. Deve usar essa experiência pra nocautear o Dominique Reyes. Então podemos ver a quinta derrota seguida do Dominique Reyes. A quarta por nocaute. E fico triste pelo... Não é pena, né? Dá um pouco de tristeza. O atleta é um ser humano que teve tudo nas mãos. pra ter vencido o maior de todos os tempos, né? E a vida dele ter ido por esse caminho. E de repente o cara perde no papel e vem pra esse caminho que é triste, né? Enfim, vida que segue. Mas eu vejo uma vitória do Dustin Jacobi nocauteando mais uma vez o Dominique Reyes. Vamos ver. Luta principal. Jared Kanonier e Mavov Nasurdini. Nasurdini e Mavov. Kanonier, Jared. Ó, o Kanonier lutou em três categorias de peso, né? Peso pesado, noventa e três, oitenta e quatro. No oito, quatro ele só perdeu duas vezes. Pro Robert Whittaker e pro Israel Adesanya. É desse cara, desse nível que a gente tá falando. O bicho é um monstro, quarenta anos de idade. É um ex-desafiante ao cinturão, como vocês sabem. É um cara que é pouco ativo, não luta tanto quanto a gente gostaria de vê-lo lutar, tá? Contra o Nasurdini e Mavov. Esse break dá rápido. Opa, apagou a luz. Contra o Nasurdini e Mavov, ele tem que defender queda durante dez minutos. Dois primeiros rounds, Kanonier defendendo queda. Porque do terceiro round pra frente, são cinco rounds dessa luta, obviamente, luta principal. O Nasurdini, o gás do Nasurdini, afunda, meu amigo. Vira aquele gás de Coca-Cola aberta no Natal, que tá na tua geladeira até hoje, né? Início de junho. Então, assim, Jared Kanonier, na minha opinião, amplo favorito contra o Nasurdini e Mavov. Não é um lutador ruim, não. É um cara até bem completo. Mas se ele não consegue resolver a parada rápido, não tem jogo pra vencer na longa distância, não, tá? E o Kanonier tem o poder na mão pra nocautear qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar. Pra mim, Jared Kanonier vence essa luta. Bom, galera, a minha luz até acabou aqui, ó. O meu bastãozinho que eu trouxe no improviso. A bateria foi pro saco. Então, eu vou encerrando esse vídeo aqui, essa análise faixa preta. Pra você que ainda não assinou o UFC Fight Pass, link tá na descrição. Pra você que quiser garantir minha camisa com meus bordões, são três bordões disponíveis. Link na descrição. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Deixa o like aí, que é muito importante. Tá certo? Se inscreve aqui no canal, se você já for inscrito, obrigado. Formamos uma belíssima comunidade, né? Eu me comunico com vocês aqui, como se eu estivesse trocando ideia com um brother aqui, sentado na cadeira, aqui na minha frente, tá? As condições não foram ideais essa semana, mas foram as condições que eu tive. Tá certo? Fim de semana, repito, não estou no card, mas domingo eu volto aqui com o meu vídeo de ressaca, tá certo? Essa semana a gente tá ajustando as coisas aqui. Na semana que vem não tem UFC, mas aí vai ter um monte de evento bom daqui pra frente. A gente conversa em breve. Valeu? Beijo pra vocês. Bom dia, boa sorte. Até sempre. É nóis. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto